Fala meu povo bonito, como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Bom, o pessoal está vindo aqui para o canal, mais um videozinho de react E hoje a gente vai reagir a ComoSol, Tanjiro, Demon Slayer do canal do Bazara Tem um tempinho que a gente não reage ao canal do Bazara aqui no canal Então eu estou bastante ansioso para poder reagir a mais um som desse personagem aqui, é tão foda Esse anime eu curto demais, eu adoro Demon Slayer, eu adoro Kimetsu no Yaiba É um anime que eu não li o mangá, mas eu assisti o anime inteiro, tanto a primeira quanto a segunda temporada Obviamente eu sei bastante coisa do mangá, porque a gente já reagiu a vários sons aqui no canal Que tinham spoilers, então a gente acabou pegando um spoiler ou outro Então vamos ver como que está esse som aqui, que eu estou bastante ansioso para poder assistir E pessoal, como de costume aqui no começo do vídeo, eu peço para vocês deixarem o like aqui embaixo Se inscrevam no canal, compartilhem esse vídeo, galera, vocês sabem, incluem esse tipo de conteúdo A gente vai mexer a gente chegar a 3 caras inscritos para tornar essa meta, esse objetivo é uma realidade E eu conto com a ajuda de vocês Então, se vocês puderem também, e quiserem fazer uma doação aqui para o canal No cantinho a gente tem um QR Codezinho com uma chave PIX Saiba que qualquer valor será de grande valia O nosso canal, infelizmente, ainda não é monetizado Então se vocês puderem dar essa força, eu agradeço de coração Bora chamar uma vinheta e ver de qual é que é isso aqui Então em 3, 2, 1, vem a vinheta Lerigou meu povo, então, vamos Deixar o play aqui, vamos aumentar aqui o somzinho E dá o play Letra e voz bazara Olha o Yokodaki ali no canto Produto visual, cuja CGZ é gente para um caralho Tive as legendas, está ativado meu caro Eu era feliz, mas não sabia que a vida assim como o tempo no final mudaria E esse tempo levaria tudo o que eu tinha pra sempre Pois naquele dia eu vi bem na minha frente Minha família morta, descanso é respirar Vou te salvar, essa dor me esconde, ela não é um anipo Encontrar, fiz isso tudo dia, mas ninguém quer de mim Aprendi e tenho que lutar pra quem eu vou salvar Não te exaguer e coro quando é que eu irei treinar Muito ou não cansa a dor, essa tem meus olhos merece perdão Aprendendo o corpo e a dor, com o controle da minha respiração E pra ser acento na sessão Diga-se que bato, tira-se a que me morre com a água Mas não importa o culto, eu entendi Bate a rocha na minha frente Eu sou tão fraco, mas não pode acabar assim Pois faço isso por ela Não faço isso por mim Mas essa rocha não partia, nunca partiria a unir-me Mas saber tema como me mostrou Se controla a respiração, que vem de dentro de mim Mano, essa parte arrepia pra caralho quando você conhece o passado Por isso eu consegui bater a chá Isso vai mudar Por isso eu quero te dar Mas sabe que há até o fim Estamos juntos nessa Como eu não duço a por mim Eu não vou acessar A dor é que me vivo aqui Eu vou te ajudar Eu sou calma Só te de novo Eu sou calma Que não virá me esprar Mas não parte Nossa senhora Que doido, mano Nossa, teta Essa luta, mano Tentão de 19, primeira temporada É incrível Nossa, essa dancinha é muito foda Rinokami Kagura, né? O tema que eu arrepiei Essa cena é foda também Caralho Aí é foda, né? Meu velho, trem finito Aí ele fodeu Caralho, bazar A gente não foi o gênero que você, paquete, louco em céu Teus ensinamentos Revo comigo Sempre protegi os meus errados Quis ser mais forte Pois eu não consigo Aguentar a morte de mais me aliado Ouça que em sua honra Agora eu prometo aqui Que eu encerrarei tudo Os akibutsu Espero que possa me ouvir Cortarei o seu pescoço Me visivo Espero que possa Escutar Pois quero que você saiba Que isso vai mudar É uma promessa Caralho, mano Caralho, velho Puta merda Nossa Nossa Nossa, Bazar Socorro Nossa Senhora Que som Que som Que coisa linda Aqui, ó Beautiful Maravilhoso Meus parabéns ao Bazar E a todos os envolvidos Curti demais o som O som ficou incrível Você tá doido? Em especial O pessoal não tá brincando Na hora de fazer som De rap Geek De anime De série Os caras tão Tão de tiração, velho O bagulho A qualidade tá muito em cima Tá muito Não que eu acho ruim Tá maravilhoso Eu tô achando incrível Esse som Você tá doido? Mais uma vez Meus parabéns ao Bazar Curti demais o som Tá incrível Literalmente Nossa Senhora Tá maravilhoso Você tá doido Curti demais E pessoal Aqui no final do vídeo Eu peço pra vocês comentarem Aqui embaixo Sugestões de vídeos De canais De react O que vocês querem Que eu traga pra reagir Eu sempre tô lendo O que vocês mais me pedem Sempre tento fazer um filtrozinho E no melhor tempo Ao possível À medida que eu tenho disponibilidade Eu tento gravar Aqui o mais rápido possível Pra trazer no canal Eu vou ficando por aqui E a gente se vê No próximo vídeo Até Tchau 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 E assim ficou pronto.